Você está indo para onde? Nos correm limão e laranja É limão laranja o nome? É limão laranja Tá bom É azeite igual a limão e a grande igual a laranja Mas quem colocou esse nome nele foi tu ou Eu Ou já é o nome Eu Eu posso chamar esse aqui Olha o coquinho O coquinho Olha o coquinho Fala muito bonito na imagem Come Não Eu quero o coquinho Gostoso Olha esse outro aqui Hum Vou dar uma dica para vocês Isso com sal Hum Aumenta a pressão Delícia Mas veneno Para que eu tenha pressão alta Olha Vem vir aqui O Everton olha Olha eu pensei que a sacola minha estava grande Ei Tem que pegar Tem que pegar o carro para colocar aqui Vai dar não Se estiver ouvindo barulho de croque croque Eu comendo uns coquinho aqui Enquanto a Cleia Enquanto a Cleia cata os limões Eu falei que é limão laranja Se você souber que limão é esse aqui Vocês colocam no comentário Eu vou dizer que é limão mexerica Limão mexerica Não Por que você acha que é limão mexerica Parece que é mexerica Aqui né Vou te mostrar aqui Assim ó Então Ele acha que é limão mexerica Hum Tirou o rolo ali ó Vou contar um segredo para vocês Não conta para o Everton Eu vou ali Atrás da casa Com sal Uma pimenta do reino ó Hum O cheiro está enchendo a boca de água Mas não é para contar para ninguém não é segredo Você está grávida? Não Pareceu Pareceu Olha só Olha só A sacola ficou pequena A sacola ficou pequena Tanto limão Tanto limão Eu espero que eles não estão ouvindo eu Quebrando coquinho dentro Tu está ouvindo aí? Eu estou E aí então eles estão ouvindo Tá Pronto Agora as nossas telas vão rasgar Isso aí Isso aí Tchau para eles Tchau Para o povo Ah Tchau Tchau Tchau